Antes de começarmos um vídeo, um salve especial para o Stan e para sua filha Gabriele. Muito obrigado aos dois por acompanharem o canal. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês acabaram de ver a prévia do novo Cell na primeira forma Sparking Verde. Nas notícias temos aviso do novo banner Ultra Space Time 21. Cuidado com a sinistra especial skill do Cell. Ela reduz o Ki e o Life do oponente e também diminui a capacidade do oponente recuperar o Ki. Ele tem uma habilidade única onde ele ganha bônus sempre que o seu adversário trocar de personagem. Ainda falta muitos detalhes sobre ele, mas ele vem amanhã no novo banner. Nós temos aqui também o Perfect Cell Extreme na cor roxa. Não há prévia sobre ele. E junto com o Cell vem o Trunks Adolescente Super Sayajin na cor vermelho. Ele ganha bônus contra a tag Regeneration. A sua ultimate é o ataque especial que ele realiza contra o Cell na primeira forma. Lá no futuro, no final da saga dos androides. Ao ativá-la, ele anula a desvantagem de cores. Aqui na prévia não fala por quanto tempo. E quando ele entra na partida, ele reduz a capacidade do oponente a restaurar o Life. Já que esses dois vêm no banner Ultra Space Time 21. Eu aconselho vocês agora a começar a juntar os cristais de vocês para o aniversário do Legends. Tentem pegar esses personagens nos tickets. Hoje é o último dia da temporada do PVP. Tentem ficar no top 10 mil para garantir os mil cristais de vocês. Amanhã começa a nova temporada do Ultra Space Time Rush. Façam para vocês conseguirem pelo menos 500 cristais. E vamos poder fazer amanhã Zenkai no Goku Kid Sparking Amarelo. Já faz uma semana que o evento Legends Road dele está aqui no jogo. Para você deixar o seu com pelo menos 7 estrelas. Farm na fase do tal Pai Pai. O evento está bem simples e fácil de fazer. É aqui que você vai conseguir Z-Power para o seu Goku Kid. Eu consegui aqui 43 com vocês. Usem esses personagens que vocês estão vendo na tela. Eles ganham bônus na hora de farmar o Z-Power. Eu vou tentar deixar o meu com 7 estrelas vermelhas. Ainda não fiz isso. Porque eu vou precisar dos tickets de energia na hora de jogar as várias batalhas. Para chegar com ele na forma de Zenkai. Bom pessoal, esse foi o vídeo da prévia com o Cell e o novo Trunks. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!